TEMPO DE CHUBATCHIGA Tempo de Chubatchiga. Na Guiné-Bissau, mosquito está bem lada. Cabeia mosquito está cambantando manga da doença, soma paludismo, febre amarelo, dengue e da cozica. Meninos, o quilo mais vulnerável quer doenças mais tapanha. Paquila e bom sempre não protegi na cabeça, que não famílias de doenças. Mas como é que mosquito está pare? E melhor não vá buscar informação na mão de um especialista na matéria, chamado John Dennis. Ele estuda insetos, também ele é coordenador nacional de rede de vigilância entomológica. O mosquito está reproduzido através de ovos. Depois de três dias de repouso, ele vai procurar cálcio onde põe ovos. E tem quem está a preferir põe ovos, se o manófilo está a põe na água parada, perto de caça, ou então tem na bolanha. E tem outro, se o manófilo está a põe nas bacias, na bala, no bidô, até material abandonado. Ovo está transformado para larvas, larva está a transformar para pulpa. Pulpa está a transformar para mosquito adulto. O mosquito adulto está a fêmea da casa lá com o macho. Então, a fêmea está em procura de sangue para poder fertilizar os ovos. Agora que pica alguém, se contra a fêmea teneba qualquer infecção, e pode combater as doenças para o pecador. A única maneira de não evitar a doença que está combater para o mosquito, e para não proteger de ser picadas. Fernando, ele é técnico de laboratório. Para ele, a única maneira de rá patir a aliança de mosquito, isso não rá patir a sociedade perto de uma caça, e não evita iágos parados perto de uma comunidade. Assim, o mosquito não perdi. Como eu não posso fazer para a vida, por razão de mosquito, o mosquito não tem que tirar iágo parado, para que não se mande iágo parado, iágo estagnado, para que o mosquito tope o ovo. Não acaba que o iágo estagnado limpa a caça de volta, tirar a paia e tudo, para que permite que o mosquito vá botar o ovo no iágo, assim vai arrancar esse ciclo de vida. Ora que não é limpa não moranças com os jardins, não está se está na rá patir o número de mosquito. Também, se o cão limpo, o mosquito está se está lá sempre. Ora que chuba chuba, sempre não está onde a iágo está se sinta na manga de cão, mas é que é bom ter iágo parado perto de uma caça. Também, é bom evita ter recipientes de água aberto, que pode permitir mosquitos puxar o ovo dentro ou fora da nossa caça. Não cubri sempre nos recipientes de água. A manga de Bias não está hoje lixos perto da nossa caça. Este âmbito ajuda na ladança do mosquito. Pabia sempre onde é que o lixo está nela e tem uma reserva de água. E o mosquito, depois se é ovo, não é cao. Tudo é coisa fácil fazer, mas também a limpeza sim pode fazer diferença na nossa vida. Cadaquim pode fazer parte para a luta contra a lagância do mosquito, que é toda a doença que está comentada para o mosquito. Para aquilo, é melhor não prevenir, do que não bem remédia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.